Feliz da vida, recém-casado e tal? Demais, muito feliz. E aí, cara, ganhou até uns dias de folga a mais, pra curtir uma lua de mel justa. Como que foi esse período? Foi um período bom, deu pra aproveitar, dar uma descansada, né? Um período pra poder curtir um pouco essa lua de mel, que foi muito válido. Você chegou a exagerar um pouquinho na comida, agora tem que correr contra o tempo aí pra recuperar? A forma física que é considerada ideal, ou não? Graças a Deus, tenho o privilégio de estar tendo que ganhar uns quilinhos a mais ainda. Perdi um pouquinho. Perdeu na viagem? Na viagem não, né? Nessas férias aí, perdi um pouquinho de peso, então acho que tem que correr agora quanto tempo pra poder adquirir uns quilinhos a mais que me resta aí. Bom, você fez uma boa série de, o time foi campeão brasileiro, subiu. O que o torcedor pode esperar do Mirita aí no Paulistão? Não, eu acho que o torcedor pode esperar o mesmo jogador, né? Que vai buscar do início ao fim, ser um voluntarioso, buscar que o Botafogo possa conquistar os resultados positivos. E um jogador de entrega, de raça, é isso que o torcedor pode esperar. E a importância do jogo treino contra o Batata, é isso, Mirita? A importância é muito válida, porque a gente busca um entrosamento, vieram peças novas, o professor está à procura ainda da formação ideal pra equipe. Então, acho que esses três jogos que treino que vamos ter, será de muita importância e muita valia pra todos nós. Mirita, boa tarde. Boa tarde. Como é que você está encarando, né, esse ano de 2016? Pra você, sua carreira, já conquistou vários acessos, né? Até a habilidade como zagueiro. O rei do acesso parece que já está mudando de dono, está indo pra você agora. Mas como é que você está esperando esse Campeonato Paulista, depois a Série C do Campeonato Brasileiro? Pro Mirita, como é que vai ser essa temporada de 2016? Olha, esse ano de 2016 eu espero e tenho certeza que será tão bom quanto 2015. Eu acho que o Botafogo montou uma equipe muito qualificada, então eu acho que isso tende a favorecer não só a mim, mas ao elenco, ao clube. Então eu acho que não só eu, mas o grupo todo buscam um ano de 2016 melhor do que foi em 2015. Você já jogou vários Campeonatos Paulistas, né? Você, eu acho que o último, o seu foi pelo Mojimirim, em 2014, né? Ano passado você jogou pelo Campeonato Goiânia. Muda alguma coisa? Você está um ano fora desse Campeonato Estadual, considerado mais difícil. E essas mudanças todas, Mirita, o que o Botafogo tem que ficar atento pra não ser surpreendido na competição? Eu acho que cabe a nós jogadores ter um pezinho no chão saber que o que foi conquistado é passado e nós vivemos o presente. E hoje o presente é o Campeonato Paulista. Não adianta pensar na Série C, porque o Campeonato Paulista é um campeonato muito competitivo. O nível da equipe, das equipes, né? São todos nivelados. Não tem, a não ser os grandes, que dá uma disparada às vezes, mas o time do interior vem muito forte. Então eu acho que o Botafogo tem que ter os pés no chão. trabalhar duro, firme, como fez na Série D. Humildade sempre é que a gente possa, no final do Campeonato Paulista, alcançar os objetivos que foi passado e traçado. Quando você jogou pelo Moji, o Moji já tinha também uma competição nacional no segundo semestre, só não me engano, se era a Série D ou a Série C. De certa forma, você viveu não tanto numa pressão, conforme foi o Botafogo no ano passado, onde a busca pela Série D era intensa. O Campeonato Paulista, sem ter essa pressão também, pode ser comemorado, Milita? Porque o Botafogo já garantiu no ano passado o seu calendário nacional e não tem tanta obrigação de conseguir duas vagas e meio tantas equipes que estão montando aí difíceis, como você falou agora. É uma pressão a menos essa não obrigação de buscar um calendário nacional no próximo semestre? Eu acho que o jogador nunca pode estar acomodado, né? Então, acho que a gente não pode entrar no comodismo, nem não achar que está tudo muito bom. Nós temos que estar sempre procurando melhorar. Não adianta pensar que porque já tem a Série C, que já está satisfeito. Não, a gente tem a preocupação, por causa que cai em seis esse ano, né? Então, a dificuldade é maior. Então, cabe a nós termos a consciência e a humildade necessária para poder alcançar os objetivos. Vamos, vamos. Vamos! 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 Obrigado.